Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O título é Quando Vieres no Teu Reino, baseado no texto de Lucas capítulo 23, do verso 25 ao 47, quando nos conta sobre a crucificação de Jesus e aqueles ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, condenados junto com o Senhor. No versículo 42 de Lucas 23, nós lemos, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no Teu Reino. A crucificação dos condenados por Roma era algo desumano e muito cruel. A morte se dava por asfixia após longa e agonizante tortura. Ali, na cruz, Jesus falou palavras de tremendo significado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dessa forma, Jesus estendeu o Seu perdão a toda a humanidade. Ele não tem por culpados de Sua morte os romanos que o pregaram, ou os judeus que o entregaram à cruz. Foram os nossos pecados que o levaram ao Calvário. Os homens jamais poderiam ser salvos de Suas culpas, de Suas dores e de Sua condenação. Cristo nos amou. Ele se ofereceu para assumir a nossa identidade. A Sua morte foi substitutiva. Em Cristo nos tornamos novas criaturas. Essa experiência maravilhosa foi vivenciada pelo ladrão da cruz. Ali estavam dois malfeitores que foram crucificados juntamente com o Senhor. Um o negou e blasfemou, zombando de Jesus. O outro, porém, teve mais fé, mais fé até que os próprios apóstolos. Pois ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no Teu reino. Hum, ele cria que Jesus era o Messias prometido. E haveria de reinar não só em Israel, mas no mundo inteiro. E no seu último clamor, pôde receber do Senhor a promessa imediata da vida eterna. Aquele ladrão arrependido não teve tempo de ser batizado. Não teve tempo para pertencer a uma igreja cristã, de oferecer seu culto de louvor e de adoração. Contudo, em todos estes anos, tem sido um dos maiores pregadores da salvação em Jesus. Um deles, daqueles ladrões, negou e rejeitou o perdão de Jesus. O outro o aceitou e foi transformado. Em qual das duas posições você está? Você tem pregado também este amor? Um pequeno verso. Não há amor maior do que o Teu, Jesus. Ninguém ousaria morrer pelos maus e ingratos. Mas Teu sangue, derramado ali, nos fez perdoados. E podemos entrar em Tua casa, na luz, pois Tua vida nos deste, morrendo na cruz. Vamos orar. Pai, não há presente maior do que este que nos deste a salvação em Cristo. O preço foi alto demais, porque a bênção é a maior e mais importante dádiva para o coração humano. Obrigado, Senhor. Amém. Que lindo. Podemos ver esta história real, esta história verdadeira que aconteceu ali no Calvário. Quando aquele homem condenado à morte encontrou a salvação, encontrou o paraíso, encontrou a promessa, encontrou Jesus, encontrou e creu nele, em Jesus e recebeu a vida eterna. Ah, que você também tenha a vida eterna e o Seu nome escrito lá, pois vamos encontrar. Bem, que todos os dias você leia a Palavra de Deus e dia a dia faça a sua devocional conosco, a sós ou em família. Que Deus te abençoe, fique firme e tenha Seu nome escrito no Livro da Vida. Shalom.